Fala galera, aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar do episódio 9 de Tower of God, ou então queira você chamar de Camino Tom. Beleza? Eu vou estar trazendo aí spoilers, se você gosta de spoiler, fica aí no vídeo. Se você não gosta, também pode ficar e também deixar seu like e a sua inscrição. Você que não é inscrito no canal do Bucky, nessa Tropa Nerd. Galera, falta pouco aí para eu estar batendo mil inscritos, então eu conto com a ajuda de todos vocês galera. Por favor, me ajudem aí a esse canal a crescer, para estar melhorando assim os conteúdos do canal. E para isso, eu preciso que vocês deixem o seu like. E a meta de like aí para esse vídeo é de 100 likes. Beleza galera? Então, bora começar. Camino Tom, episódio número 9. Galera, eu vou estar falando mais assim, Camino Tom, do que Tower of God. Beleza? Porque no site que eu assisto os meus animes, todos os animes eles estão aí com nome japonês. Então aí, eu fico acostumado a chamar aí o anime pelo nome japonês. Beleza? Então, e também galera, no caso aí, se eu pronunciar o nome de alguém errado, de algum personagem desse anime. Por favor, me corrija aí nos comentários. Que aí vai ser uma crítica construtiva que eu vou aceitar de todo o meu coração. Eu posso estar falando aí errado o nome de alguns personagens. Beleza? Então, bora começar. Na última etapa do teste de posição, o teste de ocultar e procurar, no caso aí, o pega-pega. Ban foi designado para o time B. Ele assistiu a tentativa do time A através de um monitor e ficou triste com a perda de Kun. No caso aí, ele não sabendo aí do verdadeiro plano de Kun. Quando o time B entrou no jogo, Ban viajou com os pescadores do time Androze, Deslion e Kong Shunawa. Ele conversou com Androze sobre sua história e se perguntou como ela conseguiu obter toda a comida que queria. Androze, então, agrediu seus colegas pescadores quando o Ranker foi encontrado. Fazendo Ban perceber como ela havia feito isso, derrotando ou matando todos que estavam no seu caminho. Deslion, então, atacou Ban, acreditando que ele estava dentro do plano de Androze. Mas Androze se colocou entre eles e supriu a greve. Ela disse a Ban para assistir de perto enquanto mostrava o que era necessário para subir na torre e proteger Rachel. Ela começou em direção a Deslion, mas Ban se interpôs entre eles para interromper a luta, apenas para ser traído por Lyon, que o levou como refém. No entanto, ele foi facilmente despachado e bateu contra a parede oposta por Androze. Fazendo com que Rank ascendesse sua lâmina na Amaruda, disparando uma onda de Shinzo e Androze. Ban novamente atrapalhou e pegou o impacto de frente, conseguindo ficar de pé. Ele decidiu deixá-los, pois não lutaria com os outros e nunca atacaria aqueles preciosos para ele, mesmo que isso levasse as estrelas. Androze pergunta por que ele continua perseguindo Rachel e ele simplesmente respondeu. O coração se move onde o coração quer e fugiu. Ele então encontrou o farol e seu controlador disse que eles haviam perdido a comunicação com Rachel, que estava dentro da zona de segurança. Ban foi até lá para procurar Rachel com medo de sua segurança. Quando ele chegou, encontrou Ho segurando Rachel com uma faca no pescoço. Ele ameaçou matá-la, a menos que Ban derrotasse Quante. Quante posteriormente se envolveu em combate com Ban e o imobilizou com Shinzo. Ele sussurrou para Ban que se ele pudesse copiar o fluxo paralisante, o fast chip, ele acabara de usar, poderia parar Ho por tempo suficiente para resgatar Rachel. Ban fez isso com facilidade para grande choque de Quante e salvou Rachel. E quando Androze surge, Ban utiliza sua nova técnica adquirida para ajudá-la a derrotar Quante com sucesso. Então galera, aí, digamos o episódio 9, o time B vai conseguir aí, graças a Ban e a Androze, a passar no teste. Aí no caso galera, eu falei do episódio 9, que aí vai finalizar esse teste de pega-pega. Eu fiz aí um textão em relação aí a esse episódio, possivelmente aí levando a um episódio ou até mesmo no décimo episódio. Mas acredito que no episódio 9 vai acontecer isso aí resumidamente do que eu falei. Porque você falando e mostrando é muito diferente. Beleza galera, eu peço novamente desculpas se eu pronunciei o nome de algum personagem errado. Por favor, me corrijam aqui, porque também, no caso, para você preparar, aí é muito difícil você preparar um spoiler do episódio, que vai ainda acontecer. E para você preparar isso tem que ser certinho, tem que ser, é um pouquinho chato galera, um pouquinho chato. Não seria aí uma teoria do que ia acontecer no episódio 9, e sim, digamos um fato e uma realidade. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui, como vocês já sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau.